...deus podia cancelar, mas depois ele veio e disse que cancela a cheia de onde? Na beira. Então, analisando isso, pode nos levar a um outro debate, mas isso não é muito relevante. O que eu quero é pedir desculpas aos irmãos, em nome do profeta Jake, mesmo o próprio profeta Jake, é assim, o que acontece é o seguinte, neste mundo, na área ministerial que estamos a crescer, acho que já não é a altura de nós, entre pastores, estamos a lutarmos e a fazer desavenças, não. Esse é o momento de nos unirmos, profeta Jake, é o momento de nos corrigirmos, profeta Jake. É o momento de eu corrigir você, você corrigir a mim e, no fim, Cristo ser exaltado. Não é tempo de trazermos vergonha um para o outro. Não é tempo de eu pegar esse vídeo e dizer que é falso, o que ele falou não aconteceu, ou aconteceu. Ou que mesmo o senhor falar, vai glorificar o nome de Jesus? Vai trazer algum benefício? Ou serão pessoas a gerir de nós? Que esses profetas não são sérios, esses pastores não sabem o que estão a fazer. Então, o que eu quero é pedir desculpas a todos, que se um dia o profeta Jake ferem sensibilidades, ou falou o que não deveria falar, ele é pastor jovem, como estão a ver, está a crescer nesse ministério. Então, ele ainda tem muito caminho para levar. Então, pode-se dar que, em algum momento, a pessoa se deixou emocionar, ou falou o que não deveria falar, ou queria deixar alguma coisa. Por que o maçango? É responsabilidade do profeta. Não é responsabilidade de Deus, não. É responsabilidade de quê? Do profeta. Quando Deus dá uma mensagem, é minha responsabilidade. Eu, como profeta, como trazer a mensagem. Não é Deus. Deus, quando me dizem assim, aquela irmã tem HIV na igreja, não é? Aquele irmão vai morrer no mês que vem. Deus não está me dizendo o que eu tenho que dizer. Irmã, anda cá. Você é a ser positiva. Você brincou, mas não é isso que Deus está dizendo. Deus está me dizendo, é para eu ajudar aquela irmã, orar para ela, mas de uma forma sábia. Quando Deus me diz assim, aquele irmão vai morrer. Não é para eu dizer assim, irmão, se prepara, próximo mês você vai morrer. Não. Eu, como profeta, a minha responsabilidade é chamar aquele irmão, conversar com ele. Se ver aqui, já não há voltas de preparar para que ele tenha uma vida santa e ele tenha um caminho certo para ir no seu. Então, neste momento, a nossa responsabilidade, homens de Deus, profetas de Deus, é nossa responsabilidade. Olha, Deus nos deu dons, sim. Deus nos deu ministério, é verdade. Deus nos deu dons de curar, de profetizar, é verdade. Mas estamos a esquecer a responsabilidade. Nós devemos ter responsabilidade. Crentes são crianças, são primeiros a dizer assim, grande homem, quando você cair amanhã, ver o profeta Jake caiu no adultério, são os primeiros. Aquilo era fácil, também já víamos. Então, nós, profeta Jake, não vamos entrar na onda dos crentes, nem dos comentários. Nós não queremos agradar as pessoas. Nós vamos procurar corrigir e fandarmos, na verdade, fazermos o que é correto. Sabe por quê? Porque quando nós fazermos o que é correto, a verdade vai persistir e o inimigo não tem lugar onde há verdade. Por essa razão, Maçango, pela graça de Deus, estava a pedir para ultrapassar aqueles vídeos. Deixa passar aqueles vídeos. Não temos nada de discutir sobre aqueles vídeos. Vamos ensinar profecia, adivinhação. Vamos deixar esse assunto, porque não nos leva a lado nenhum. O profeta Jake, já conversei com ele, estamos aqui a falar. Nós queremos que o profeta Jake tenha esse dom dele ministerial. Ele possa crescer e abençoar Moçambique, mas de uma forma com sabedoria, de uma forma madura. Olha, ele tem dom. Sabe o que acontece? A Bíblia diz assim, que havia uma escola de profetas em Ramá, onde estava o profeta Samuel. E todos os profetas iam lá para aprender. Percebes? Então, esse ministério profético não é ministério... Até vá lá. Vá lá ele. Veio na televisão, falou... Há pessoas que estão escondidas, que estão a fazer estragos. Está percebendo, não é? Então, eu como pastor, como profeta, a minha sabididade é proteger ele. Ao profeta Jake. É preciso fazer esse pedido de desculpa. E há pedido de desculpas... Mas por que, profeta? Não, o pedido de desculpas é no sentido que, se nós levarmos isso para uma análise lógica, nos leva a uma conclusão, cujo nós não queremos levar esta conclusão errada. O que nós queremos aqui é protegermos. Nós, como colegas, como pastores, queremos nos proteger. E levarmos o evangelho avante. Eu, profeta Jake, sabe o que vai acontecer? Tem que saber o seguinte. As pessoas, quando falam uma coisa, né? É um dia, dois dias. Já ouvimos quantas coisas geradas. Uma semana, duas semanas. As pessoas esquecem. Já é outro assunto. Então, nós não estamos preocupados com isso. Todos nós nos metemos em situações que, em algum momento... Ok, Maçã, quando você coloca aqueles dois vídeos, queres que o Jake diga mais o quê? Não, não. Eu coloquei... Não, espera só. Eu quero que ele diga mais o quê? Não, eu coloquei... Para mim. Homem de Deus. Exatamente. Deixa-me responder. Apesar de eu ser moderador. Sim, sim. O tema é profecias e adivinhações. Certo. Tivemos dois momentos com o profeta Jack. Sim. Deus falou com o profeta Jack que teríamos cheias na peira. No dia 5, às 20 horas. Deus voltou a falar com o profeta Jack. Não, filho, não se preocupe. Já não teremos mais cheias. Fale para o seu povo. O profeta assim o fez. Então, temos esses dois vídeos. O profeta Peter é um profeta crescido. Não quer dizer que o profeta Jack não é crescido. É crescido. Eu prefiro a idade. É por isso que eu coloquei esses dois vídeos para o profeta nos ajudar a tirar ilações. É por isso que eu perguntei. Que ilações nós podemos tirar desses dois vídeos? O profeta Jack cancelou? Deus cancelou ou não? É o que eu estou a dizer e vou repetir. O profeta Jack esteve aqui na televisão. Se você querer para eu trazer tudo o que o profeta Jack já falou aqui na televisão. Desde o primeiro dia que eu comecei a assistir até hoje. Posso trazer muitos pontos. Mas não é relevante. Agora. Ontem foi dia 5. Ontem foi dia 5. Foi dia 5 e hoje é dia 6. Exatamente. Vocês querem saber se realmente houve Echeias na beira. Não houve. Nós ligamos. Eu sei. Então, o profeta cancelou. Cancelou. Podemos concluir isso, profeta Peter. Que o profeta cancelou Echeias. Sim. Sim. Vamos concluir assim. Não tem problema. O profeta Jack cancelou. Cancelou Echeias. Ficamos assim. Ponto final. Ponto final. Obrigado, profeta Peter. Vamos passar agora para o profeta Jack. Profeta Jack, de uma forma clara, simples, tem que conferir o profeta Peter. O que é que disse o profeta Peter? Eu disse muita força. Ah, profeta Peter. Não tem que falar para eu entender também. Eu disse muita força, profeta Jack. Profeta Jack, não foi isso que eu disse. Não, não. Ei, não mentiu. Não mentiu? Eu disse muita força. Mas eu falo o que? Eu posso repetir? Nós temos aqui gravado. Podemos recuar. Podemos recuar, profeta Peter. Pode recuar, não é problema. Eu estou a dar força ao meu colega aqui. Ok. Eu passo agora para o profeta Jack. Profeta Jack, comentários. Cancelou ou não cancelou Echeias? Em acimação 1. Falar de profecias. O profeta Peter falou uma coisa extrema que eu quero aqui encorajar o povo de Deus e alavancar os profetas. A queda de um profeta é a vergonha quase de todos os profetas. A queda de um pastor é a vergonha de muitos pastores. O que eu quero falar disso? É um ponto muito forte, não é? Que eu fui meditando e hoje o profeta Peter trouxe de uma maneira muito, muito sábia. É difícil você ver um médico a se levantar contra um outro médico da sua própria área e vir em público e dizer aquele médico é fácil. É difícil um curandeiro e se levantar. Porque geralmente o que nós percebemos ultimamente, o corpo de Cristo está sendo muito ferido. Está sendo mais muito ferido. E principalmente a questão profética, não é? A questão profética, os assuntos proféticos estão sendo muito abalizados e muito escandalizados. E uma profecia mesmo, que ela seja verdadeira ou falsa, em termos daquilo que vem a acontecer ultimamente, já fere até aquelas pessoas que são homens certos, retos na parte profética. Por quê? Porque apareceu um profeta e falou algo, seja verdadeiro ou seja falso, e as pessoas dizem assim, tudo o que ele falou e todos os outros profetas também são o quê? São falsos. Por que eu estou a dizer isso? Principalmente em questão da profecia. Toda profecia está na responsabilidade do profeta transmitir para o povo, com sabedoria e maturidade, para o corpo de edificação. Por que edificação? Existem pessoas que lá em casa, maçango, estão muito atentos a cada coisa que acontece. E não, se nós trouxemos algo que destrua o corpo de Cristo, não é que apenas que vai ser ferido, mas são pastores, são líderes, são obreiros. Estão a falar do corpo de Cristo está a sofrer em termos disso. Isto por quê? Se calhar, ainda que a profecia seja verdadeira ou falsa, se não houver sabedoria, não estou a falar o Jack apenas, estou a falar do corpo de Cristo é que está a sofrer. Por quê? Porque Jack foi na televisão emocionado e falou A mais B e aquilo está a destruir o corpo de Cristo. O profeta, espera, ainda estou a falar. O profeta quer dizer que ele não houver aqui. Não, 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 presta muito bem atenção. É assim, a todo povo de Deus que me assistem e a todos vocês que estão em diáspora, que acompanham o profeta Jack, que vocês sentiram-se feridos, não é? Vocês que se sentiram, se calhar, machucados pela maneira de como eu trouxe a mensagem ou a palavra de Deus, vai diretamente de mim, profeta Jack, com umas sinceras desculpas. Eu hoje aprendi quando estava no monte, eu estava no monte, hoje de manhã, estava em oração, e Deus me falou de alguém que eu queria aqui abordar, chamado Zebito, não é? Desde já quero mandar um forte abraço para o Mano Zebito. Deus me falou de Zebito, escuta, eu no monte a orar, Deus me traz Zebito. E quando Deus fala no monte, Deus diz assim, está vendo Zebito? Qual é a mensagem que Zebito está a trazer? Ainda que está escandalizado, qual é a mensagem? Se você for a perceber o Zebito, no final das contas, Zebito está a trazer uma mensagem para o jovem, mas pode escandalizar de acordo com como ele está a trazer o que? A própria mensagem. Mas se você for olhar o próprio Zebito, o Zebito está a trazer uma edificação de jovem. Não coma dinheiro com boca como alguns comeram. Não sei se está a perceber. Mas a mensagem está sendo escandalizada. O que eu quero trazer é meu nome pessoal. Eu sei que muita gente ficou ferida, muita gente se calhar não percebe ou não entende qual é a dimensão do que o profeta Jack quer transmitir. Porque o meu grande preocupação, Moçango, é aqueles que ainda não foram na igreja. São pastores que não conhecem ou nunca, se calhar nunca tiveram a oportunidade de experimentar essa graça profética. Falo de profética, porque os profetas podem entender. Mas há pastores, homens de Deus, não entendem. E podem olhar o vídeo como esse. Isso aqui é um brincalhão. Não sei se está a perceber. Eu no início disse aqui, nós temos que examinar o espírito. O que o espírito usa para falar? Mas se eu não tiver a própria sabedoria para transmitir, o que vai acontecer com o povo de Deus? Porque eu sei dizer que o que o Moçango trouxe aqui é para a pessoa dizerem que o Jack é o falso. Não está mais claro. Espera só, Moçango. Uma coisa de... Espera, espera, espera. Vou terminar. Sabe por quê? Profeta Jack. Espera só, só uma coisa, Moçango. Só para terminar. Não, só uma coisa. Profeta. Não, só uma... Profeta. Sim, deixa eu me levantar um outro ponto. Sim, sim. Temos dois vídeos. Onde o profeta afirmou que nós teremos cheias. E temos o segundo, onde o profeta falou com Deus. Deus disse, não, não teremos cheias. Então, nós automaticamente ficamos com o segundo vídeo. Onde o profeta afirmou que não teremos cheias. Nós ligamos para a beira. Nós ligamos para alguns irmãos que estão lá. E não há cheias. Isso significa que o profeta é falso. Enquanto trouxe aqui a segunda profecia. Não, Moçango. Tudo tem a ver com intenção, Moçango. Intenção. O que eu estou a falar disso é que... Quando eu... Vamos pesquisar homens de Deus que existem aqui em Moçambique. Que já falaram muitas verdades. Você vai ver que as verdades que eles falam. Até o que profetizam verdadeiramente. Nunca vai sair à tona aquilo que ele falou sendo verdade. Mas se houver alguma coisa. Com a aparência de engano ou de mentira. O que mais vai soar, Moçango. Não é a verdade. É o que? É aquilo que eles aparentemente disseram que isso é falso. Não vão trazer o que é verdadeiro. O que eu quero trazer aqui. Ainda que fosse verdade. Ou ainda que fosse mentira. Eu quero trazer, generalizar essa mesma profecia. A relevância de Deus. É que Deus deve ser glorificado, Moçango. Olha só. Há pessoas que eu já vi no programa no passado. Estávamos aqui. Não, tem que haver cheia. Ok. Você quer que cheia venha. E mora nossos irmãos. Só para dizer que o Jack é verdadeiro. Agora se o Jack é casal. Não, eu faço. Porque é ideias. Porque eu já vi recebido. É ideias da cabeça dele. A intenção aqui não é de glorificar o profeta. A intenção não é de glorificar. E hoje estou a falar de intenção de trazer Deus. Vou te explicar. Deixa eu te explicar. É uma coisa que você me cortou que não falei. Deixa eu me falar. Em 30 segundos para passarmos para o profeta Peter, por favor. Sim. É assim, Moçango. Muitos profetas passaram aqui e eu sou um deles. Eu tenho sido confundido com muitos deles que passaram aqui como charlatões, como falsos, como mentirosos. Isso é o que eu tenho observado. Tenho lido muitas comentações, muito consumidor de redes sociais. Eu já disse aqui, povo de Deus, a todos vocês que nos assistem, não viemos aqui para destruir a obra de Deus. Não viemos aqui para construir a obra de Deus. Se você sentiu-se ferido, sentiu-se machucado, busca entendimento da parte de Deus. Eu como profeta, como servo e homem de Deus tenho uma missão, transmitir a palavra de Deus para que o povo de Deus seja edificado. Mas nesse contexto, existem pessoas que se calhar sentiram-se ferido. Pastores, obreiros, membros, escutem. O corpo de Cristo não é para ser destruído, é para ser construído. O corpo de Cristo não é para ser desfeito, mas sim é para ser elevado. A profecia que eu trouxe, a mensagem que eu trouxe, eu não venho aqui transmitir minhas ideologias para agradar. O profeta aqui falou uma coisa muito importante, que na verdade eu não estou aqui para agradar. Mesmo se você notou que o profeta Jack falhou, eu e meu nome pessoal, peço imensas desculpas porque o meu grande objetivo aqui é levantar o reino de Deus. É trazer a glória de Deus para aquele que está em casa. Conheça Jesus. Porque se o Jack cai, o reino de Deus está sendo destruído. Eu estou a trazer aqui como profeta, ainda haverão muitas surpresas da parte de Deus. Estou a falar como profeta aprendendo nessa caminhada, para trazer direção divina. Não trazer deveres. Por quê? Porque uma gocha, quando isso acontece, sabe quem sai avantar? Me perdoa por falar do nome desse irmão aí. Quem sai avantar? São aqueles ímpios. São as pessoas que não têm Cristo. Que aqueles que viriam na igreja, dizer, não vou mais nessa igreja. Porque aquele macaco, aquele bruto, é o falso. Então, eu quero dizer, povo de Deus, o reino de Deus tem que ir avante. Pastas, aonde vocês estiveram, aonde vocês estiveram nos acompanhar. Nós estamos aqui, simplesmente, para que o reino de Deus possa caminhar e ir avante. E como profeta de Deus, eu venho aqui, é meu nome pessoal, já falei muitas vezes. O reino de Deus tem que ir avante. Obrigado, Massão. Profeta Jekyll, isto é muito diferente, muito... É, passaram a colocar com o profeta Peter. Vamos agora para o profeta Peter. Profeta Peter, como é que nós podemos distinguir uma profecia de uma adivinhação? Ok. Toda pessoa que afirma, Venham, tenham profecia para todos. Por exemplo, Alguém diz, epa, venham aqui, tenham profecia para todos vocês. Então, logo, sem meia dúvida. Porque Como você tem profecia para todos? Se a profecia não se pertence. Profecia é inspiração. É Deus que inspira o homem Para deixar ficar a profecia. Então, Muita gente Vão à igreja. Existem coisas que não são relevantes, Massão. Mas estou a dizer assim, estou a ver você onde estou comendo o frango. Estou a ver você onde estou comendo o frango. E onde está a brinja a trançar. Tudo bem. Essas profecias. Essas palavras. O que elas, no fim de tudo, Tem a ver com a salvação da pessoa. É para convencer. É para chamar a atenção da pessoa. Então, os adivinhos, muitas das vezes, Eles gostam de chamar a atenção Às pessoas. Então, para você saber que Isso é adivinhação ou não. A mera coisa é Todo adivinho O que ele diz Não acontece. Então, ele é um adivinho. Porque na Bíblia Em toda Bíblia que eu leio Não sei vossa Mas em toda Bíblia que eu leio Nenhuma profecia Deus não cumpriu. Toda profecia Que os santos profetas de Deus Anunciaram Deus cumpriu As profecias. Seja boa Seja má Mas Deus cumpriu. Então As pessoas também não sabem diferenciar Entre palavra de conhecimento E profecia. Eu vou dar um exemplo João capítulo 4 João capítulo 4 Jesus encontra a mulher samaritana E Jesus falou Para ela A respeito da vida Dela Jesus não estava A profetizar Aquilo não é Profecia Chama-se palavra De conhecimento É Deus que faz conhecer Homem Deus Será que pode dar um exemplo De uma forma Simples Claro De uma profecia De uma palavra de conhecimento E de Adivinhação Para as pessoas que estão A acompanhar o nosso programa Para entender Ok Podemos ler Bíblia Não podemos ler Sem nenhum problema Homem Deus Ok O que nós devemos saber É o seguinte Coríntios Desculpa A Bíblia estava longe Sem nenhum problema Profeta Peter Obrigado a todos Que acompanham o nosso programa Através da nossa página Do Facebook Temos aqui Vários comentários Na nossa página Do Facebook Temos aqui O comentário do profeta Das nações Atalaia Que diz O seguinte Existe profecia Existe a palavra Do conhecimento Existe meditação Da mente Temos aqui Um outro comentário Do Dário Que diz Boa tarde Maçã Aos convidados Estou ligado A partir de Cabo Delegado Nosso muito obrigado Isso a Mateus A Benjamim Nenito Nosso muito obrigado Para já Iremos conferir Um breve intervalo Voltaremos Num piscar de óleo É isso aí família Quando chega sábado Pontamente é 17 Você tem tido O melhor prato cômico Aqui na sua TV Sim E quando chega A oficina de vídeo Sim Já sabe Eu trago As melhores Havarias Em formato De vídeo E quando chega A câmera Em movimento Trazemos A melhor informação Em formato De humor Exatamente Também Um leque De convidados Sátiras Eu sou mesmo Aqui No enterriso Daí 17 Às 19 horas Aqui Na tua TV Para tudo Há um ponto De partida É um grupo De profissionais Unidos Para derrubar Para toda a ação Existe uma reação Ah não Estamos acabando Aqui na estrada A sociedade Apresentando problemas E nós encontrando sempre soluções Aqui no Diário do Povo Estamos de volta Com o programa Diálogo Na TTV Nosso muito obrigado A todos que acompanham O nosso programa Através da nossa página Do Facebook É Frediocia Show A todos que acompanham O nosso programa Através da DSTV GoTV TVCAP Também através Da Star Times No dia de hoje Nós recebemos O profeta Peter Inácio Também recebemos O profeta Jack Que estão a nos ajudar A dialogar Em torno De um tema Pertinente E atual Que é Profecias E adivinhações E adivinhações Em torno De um diálogo Na TTV Onde vamos trazer Um novo cenário Uma nova forma De fazer Diálogos Na televisão Volto agora Com o profeta Peter Inácio Ainda com o profeta Profeita Será que pode trazer Aqui uma Uma distinção Uma distinção Entre A palavra De conhecimento Profecia E adivinhação Tudo bem Eu gostava Explicar Queria ler 1 Coríntios 12 No versículo 1 1 Coríntios 12 1 A respeito Dos dons espirituais Não quero Irmãos Que tenhais Desconhecimento Outra versão Diz Não quero Que sejam Ignorantes Porque muitos São ignorantes A respeito Dos dons espirituais Também vai Direito No versículo 8 Pelo mesmo Espírito É dada A palavra De sabedoria Outra palavra De conhecimento A outro mesmo Espírito Ortogada A fé Significa que Fé Há pessoas Que têm Dão de fé Há pessoas Que têm Dão de curar Então Temos aqui Palavra de sabedoria Conhecimento Conhecimento Fé Dão de curar Outro poder De operar Milagres São dons esses Espirituais Outro Profecia Maçango Profecia Esse é um dom De profecia Dom que o Espírito Santo Dá Não é ministério De profecia Esse é um dom Que a pessoa Hoje pode Dar a profecia E amanhã Já não pode dar A profecia Porque ele Ele não está No ofício Profético Então E profecia Há outro Discernimento De espíritos É um dom De espírito Santo Para você Quando está Ver um pastor A pregar Qualquer coisa Que você está Ver milagres Já acontecer Agora se você Tem dom De discernir Espíritos Logo você Vai perceber Que não O espírito Que está A ser usado Aqui Não é Não é Espírito De Deus Há um espírito Contrário E ainda Há outro Interpretação De línguas Existem pessoas Que falam em língua De qualquer maneira Sem interpretar Não pode Paulo Ordenou Na igreja De Coríntios Quando você Fala Em línguas Sem um tradutor Não tem relevância Você tem que fazer Isso Quando está Orado Sozinho Mas na igreja Você começa A falar em línguas Todo mundo Fica sem perceber O que você está A dizer Naquelas línguas Por isso A Bíblia diz Que deve haver Alguém Que interpreta Que traduz As línguas Sabe por que Maçã? Muitas igrejas Muitos Estão a falar Em línguas Estranhas De satanás De imitação Ouviu um pastor Brasileiro a falar Ouviu um pastor A falar Que acompanha muito Começa a falar Também lá Rakabasuriya São essas línguas Que andam a falar Aí Você vê Todo jovem Só falar Rakabasuriya Rakabasuriya Você vê Essa língua Que ele está a falar É de quem? E você Que tem Dó De traduzir O O O Dó de línguas Você acaba Ficando perturbado Que Essas línguas Estão a apanhar Aonde? O que acontece? Quem está a falar Em línguas O intrépete O tradutor Começa a dizer Que essas línguas Estão a dizer Isto 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 Agora Você está a orar Está na oração De intercessão Está a orar Sozinho Está na oração Está a falar em línguas Paulo vai dizer Quem fala em língua Edifica a si Próprio Então É importante Sabermos Essas coisas Agora O que eu quero aqui Chamar a atenção é Palavra de conhecimento Profecia Palavra de sabedoria São dons do Espírito Santo Que operam também no ministério profético Ok Vamos ler Efésios 4 Versículo 11 Já terminei de ler Diz assim Começando no versículo 10 Aquela que desceu É o mesmo Que se imediatamente subiu Muito além de todos os seus Para preencher tudo o que existe 11 Assim ele designou alguns Para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores Outros para mestres Maçã gostava Ver esses 5 dedos Sim Este dedo é apóstolo Este dedo Representa o apostolado Este dedo Indicador Este é apóstolo Por quê? Porque ele Pega todos os 4 dedos Então Este apóstolo Ele é que tem o fundamento Apóstolo É aquele que tem a moção De fundar Igreja Não significa que O apóstolo Não pode estar Debaixo de um pastor Não O apóstolo Pode estar Debaixo de um pastor Pode estar Debaixo de um profeta Mas a missão Do apóstolo Ele é que funda A igreja Então Missão apostólica É fundar igrejas Andar a abrir Igrejas Então Temos dentro Indicador Que é o profeta Assim diz o senhor O profeta O apóstolo Funda a igreja O profeta Vai na igreja Onde o apóstolo Fundou O que ele faz? Dar direção A igreja Assim diz O senhor Depois temos O dedo Mais comprido De todos Que é o evangelista Então Este dedo aqui É do evangelista Por quê? Porque o evangelista Não tem igreja A missão dele É de ir Com o evangelho Ganhar almas E trazer para onde? Para a igreja Depois vem o pastor O evangelista Quando traz Almas na igreja O pastor Recebe As almas Para pastorear E no fim Temos este dedo pequeno Que é o mestre Que é o menos falado Mas esse É que tem o grande trabalho Esse é mestre Que ensina A palavra De Deus Então Esses São os cinco ministérios Que estão resumidos Nesses cinco dedos Então Aqui Quem é maior? Ninguém Porque Um depende do Do outro Esse sozinho Não vai conseguir Então Todos esses Dependem um do outro Então Esses Aqui É que são Ofícios Ministeriais Mas sabe Para ser Apóstolo Para ser profeta Para ser evangelista Para ser pastor Para ser mestre Não se jejua Você não Diz o senhor Você nasce Entanto já é Mas Para Profecia Para a palavra De conhecimento Para Dão de curar Para interpretar línguas Para falar línguas Você pode orar Jejuar Desejar Espírito Santo Pode te dar Então O que vocês devem saber Queridos É o seguinte Nas igrejas Existem Adivinhos Como saber Que esse é um Adivinho Adivinho É aquele Que O que ele Fala Primeiro Sem meia dúvida Quando Deus Fala Não se meia dúvida Mas quando O adivinho Fala Há muitas Questões Que se levantam Mas quando Deus fala Há paz Quando Deus Fala Há paz Mas quando O adivinho Fala Não há paz Há muitas Questões A se levantar As pessoas Acabam duvidando Mas quando Deus fala Ele traz O Espírito de Paz E as pessoas Vão levar Aquela mensagem Porque sabe o que acontece No fim Aquela mensagem Vai acontecer Então Devem ter cuidado Com adivinhos Porque andam por aí Enganando pessoas Andam por aí Eu tenho visto Pessoas É assim Eu não sei Em 30 segundos Se me diz Por favor Não sei Qual é a intenção Mas Vejo Alguém Que diz O que Já vi no Facebook Que ele profecia Semeia 500 Meticais Está em moemola Está em moempresa Esse É adivinho Esses São curiosos Esses São infiltrados Porque esses Estão a vender O que não se vende Mas profeta É errado Um homem Deus estando Numa transmissão Nas redes sociais Colocar lá O contato Para se semear Para oferta A apoiar a obra De Deus Com uma causa Específica Não é pecado Não é errado Estou a dizer Pessoas que condicionam Ele diz Estou aqui na live Agora Quero deixar profecia Se você quer Receber profecia De minha parte Semeia mil Meticais Agora Então a pessoa Porque quer profecia Semeia Ele confirma Na live mesmo Ah recebi Mil Meticais De João Agora recebe A tua palavra De profecia Não A bíblia diz No livro de Mateus Capítulo 10 Versículo 10 Oh 12 Meu nome falha A bíblia diz assim De graça recebeste De graça dai Então Nós não cobramos curas Não cobramos Coisas dessa natureza Nós orientamos O que somos orientados Não orientar O que está fora Da palavra De Deus Por exemplo Sobranórdia Há muito tempo Para dar espaço Só para dar um exemplo Maçango Você está na tua live Você escreve Estamos a construir Na minha igreja Você quer apoiar A nossa construção Estamos a pedir Para apoiar Não há nada de errado Querem apoiar O nosso ministério Com aparelhagem Com piano Com o que Está em número Da conta Estamos a me dissemear Aí você não está A condicionar Nada Você está a fazer Um pedido Para A obra de Deus Agora Condicionar A profecia A pessoa diz assim Tem que semear Tem que semear Primeiro Para o homem de Deus Fazer Administrar a cura Para o homem de Deus Até ele Para não ser ele a falar Ele coloca um secretário Uma secretária Em frente Para a pessoa Cobrar valores Em nome do dom Mas se Deus É que te deu É vál De graça Eu Maçango Quando nasci Nasci E cresci Depois descobri Que tem o chamamento O homem de Deus Eu não pedi Isso a Deus Não pedi Não implorei Ser pastor E também Não comprei Não fui pedir Deus Deus Estou a pagar Então Não devo cobrar O que devo ensinar As pessoas É que quando eu prego Quando eu ensino As pessoas Devem saber Apreciar Atenção Apreciar O homem de Deus Mas não Em gesto De troca De favores A mulher do profeta Peter Passo agora Para o profeta Jack Profeta Jack O profeta Peter Levantou A mão E fez aqui Um exemplo Deu aqui um exemplo Dos ofícios Indicou Este dedo Dizendo que É o apóstolo O apóstolo É quem funda Temos aqui O profeta Quem pode Ser o portavoz De Deus Temos o evangelista E temos o pastor Por último Temos o mestre Profeta Jack Olhando para o exemplo Do profeta Peter Ainda com a minha mão Por que é que na atualidade É normal Nós encontrarmos Um apóstolo Passando um tempo Deixa de ser apóstolo Para ser profeta Um mestre Deixa de ser mestre Para ser profeta Um evangelista Deixa de ser evangelista Para ser Profeta Um pastor Deixa de ser O pastor Para ser profeta O que é que está a acontecer Profeta Jack E também O que estaria Por detrás Da proliferação Dos adivinhos O que ele falou É verdade Eu conheço Até os cinco Dons ministeriais Não é Mas tendo em conta Maçango Primeiro temos que perceber Que a graça Atualmente Que Deus está a usar Que é uma das graças Que está a nível mundial Da graça do Senhor É a graça profética Houve um tempo Houve um tempo Que todo mundo Queria ser pastor Houve um tempo Que todo mundo Queria ser apóstolo Porque era a graça Dos apóstolos Mas a graça Atualmente Se formos observar Não que seja Graça prioritária Mas é uma graça Que faz parte Do corpo de Cristo A graça Que o Senhor Está a levantar Atualmente É a graça profética Porém Existem muitas pessoas Que estão sendo movidas Por falta De conhecimento A Bíblia diz O meu povo Foi destruído Porque lhe falta De conhecimento Como por exemplo Existem pastores Hoje Hoje o pai dele É Talflam E se o pai Não profetiza Ele muda Do pai espiritual Para um outro pai E se o pai dele Se calhar Não tem a espiritual A expectativa Daquilo que ele tem Nós estamos a ver agora Essa proliferação Por causa do desejo Do homem O que o homem Quer hoje É a glória Para ele Nota só Para Deus Tirar o povo De Egipto Deus teve que usar Dez pragas Mas para Deus Ter estabelecer A sua vontade No povo de Deus Teve que estabelecer Dez mandamento Por causa Do desejo Do próprio povo Porque quando Deus tira o povo De Egipto O Egipto Era antes De sair Dentro deles E não precisavam De princípios Para ser removidos Dentro dessas pessoas Agora Nota só Apóstolo Muita gente Desconhece O ministério apostólico E a má percepção De entendimento Do que é ministério Apostólico Faz uma pessoa Ir em qualquer Outro ministério Ou melhor Você hoje Nasce apóstolo Amanhã porque vem Os que estão mais Ser usados São profetas Não você também Quer ser profeta O que essa pessoa Quer maçango Não é porque Essa pessoa Quer ser usado Por Deus Ele quer ser Quer ter Aquilo que os profetas Têm Se a igreja Dele não Enche Ele pensa Que a única Manera de encher A minha igreja Atualmente É passar Para o ministério Apostólico Notamos aqui Profetas Profetas Meus queridos irmãos Desde antigamente Já existiam Só que hoje Estão sendo mais destacados Não porque É a graça Prioritária O profeta Peter Diz aqui A pessoa Não escolhe ser Não sei se está Percebendo maçã A pessoa Já nasce Com o ministério E não Aquilo Se você nasce Com ele Você tem que Andar debaixo Do que Deus Já liberou Sobre a sua Própria vida E nunca sair De acordo com aquilo Que Deus Já te liberou É um grande Grave erro Hoje Alguém está Operando como apóstolo Amanhã vai ver Outra cartagem De um outro Pai espiritual Que lhe abençoou Ele disse Você é evangelista Ele muda Naquele Vai ser evangelista Ele terá Grandes problemas No seu ministério Porque não é A vocação Que Deus o chamou Nós encontramos Evangelista Há um grande problema Atualmente Que está a acontecer Atualmente na igreja Isso está a acontecer Por causa dos pais espirituais A proliferação ministerial Dos profetas Dos pastores Tem a ver Com os pais ministeriais Na casa Cada um está Aberde Por exemplo Se eu por exemplo Meu pai espiritual É um apóstolo E me consagrou Como apóstolo Eu vou permanecer Como apóstolo Num dia Num dia que eu sair Desse pai espiritual Hoje eu saio Vou conhecer Outro pai profeta E o pai profeta Diz Você não é apóstolo Você é profeta Amanhã Jovem Voltar com o espírito De profeta Por quê? Por causa De estilo de vida Dos pais espirituais Profeta Jack Tenho uma questão Aí neste assunto Eu acho que o problema Não são os pais espirituais No meu ponto de vista Profeta Jack No meu ponto de vista O problema São os filhos Sabe por quê? Porque esses filhos Têm zungo Sabe por quê é zungo? Mas sabe por quê é zungo? Zungo é vertige Tem velocidade Eles não querem Aceitar o processo Os jovens pastores De agora Não querem processo Querem honra Tem pastores Que não sabem O que é ser candidato A batismo Nunca Sentou na sala Na igreja Sendo ensinado O que é batismo? Nunca O que ele sabe É que um dia Ele foi dado Um demônio Para terminar E ele terminou Aquele demônio Viu que há Tem o poder Começou a ir A visitar pessoas A orar O demônio já saiu Já sentiu que Já podia ser Mais velho Grande Que o pai dele E saiu da igreja Os pais Se você sentar Com os pais Há de ver Que os pais Não tem problema Eles até admiram A pressa Que os filhos têm Os filhos O problema Que não são os pais Espirituais São os filhos Rebeldes Que não querem Aceitar Educação Do pai Não querem Viver Na lei A primeira lei Da liderança Sabe como se chama? Chama-se Lei da tampa Não querem Ficar dentro Da tampa Está vendo Pipoca Quando você levar Aquele emílio Coloca lá Naquela máquina De pipoca Que faz pipoca Quando aquela pipoca Fica pronta Sabe o que ela faz? Maçã Ela Para fora Aquela tampa Sabe o que? Devolve Para dentro Ela Sente-se que Já está pronta Mas aquela tampa Diz Espera eu te tirar Você não sai Porque quer Espera eu Vou te tirar E quando ele Vê que não Já está pronto Ele abre a tampa E tira Aquela pipoca Para fora Então muitos Filhos Não querem Lei da tampa Quando eles São devolvidos Pensam que o pai Está com inveja Ou o pai Não querem Eles não O pai está Protegendo o filho Os jovens Pastores Maçango Só que ele Diz assim Já é profeta Já é apóstolo Já é pastore E para grande Homem de Deus Quando vai na conferência Ou na igreja Chega lá Quando senta atrás E sente que Não foi honrado Como homem de Deus E só quando Senta à frente Sente que Me respeitaram Queremos saudar Reverendo Bispo Até assusta Queremos saudar Reverendo Bispo Depois de ver Eu humilde De 19 anos Que nem tomar banho Mesmozinho Ainda não consegue Já é reverendo Pois estou Não estou a negar Que os dons Nós fomos dados Fomos dados Dons Fomos dados Ministérios Mas vamos ter Responsabilidade As pessoas Que vão na igreja Que vem na igreja Profeta Jake As pessoas vão Por causa do dom Que você tem Eu que estou atrás Então Você não pode usar O dom que tem Para se aproveitar Delas Queridos Vamos ter Responsabilidade Jesus disse assim Para Pedro Cuida das minhas Ovelhas A nossa missão É cuidar Das ovelhas E não abusar Delas Obrigado Profeta Peter Temos aqui Alguns comentários Na nossa página Do Facebook Teólogo Religioso O profeta Peter Está muito forte Guima O escritor Maçã Quer o número Do profeta Peter Ele na verdade Está preparado Sérgio Sérgio Jack Não sei se é o filho Espiritual Do profeta Jack Ele diz O profeta Peter Está preparado Temos aqui Um outro Comentário Do Temos aqui O comentário Da Ana Simone Gostei do exemplo Do profeta Peter Todos estavam a falar Do profeta Peter Bom Vamos passar agora Para o profeta Jack Profeta Jack Olhando para o tema Dois Profecias E Adivinhações Últimas considerações Uma mensagem Para todos Que estão a acompanhar O nosso programa Dois Dizer que hoje O profeta Jack Estava bem diferente Não sei se É o senhor Que revelou O profeta Para estar desse jeito Ou É o profeta Peter Não sei Não tem nada a ver comigo Últimas considerações O profeta Jack Está diferente Não tem nada a ver comigo Últimas considerações O profeta Jack Beijo E abraços Uma mensagem Para todos Queridos A todos Que nos assistem Jesus Jesus veio na terra Para morrer por nós E para que nós Possamos ser salvos E possamos conhecer A verdade E a verdade Nos libertará Quando Jesus Tirou o seu povo Do Egito Jesus tinha uma menção Resgastar o seu povo E para que a sua glória Seja glorificada Nesse povo Então eu quero transmitir Essa mensagem Simples É que O amor de Cristo Ainda permanece em nós Precisamos continuar No mesmo amor E deixarmos o Espírito De Deus Agir em nós Servos Pastores E profetas Precisamos unificar O corpo de Cristo Para que o corpo de Cristo Vá avante Precisamos juntos Lutarmos Fazermos com que Este evangelho Esta obra Possa caminhar avante E isso só será possível Se os pastores Os profetas Estiveram Únicos Unidos Com o mesmo objetivo De levantar E glorificar A glória de Deus Na sua vida Então Meus queridos irmãos Obrigado por ter nos acompanhado Sempre Beis abraços Para toda a família Para toda a congregação E decretar Que esta seja Uma semana de glória No nome de Jesus Nós oramos Amém O profeta Jack Não importa nada Por você Não Deus não Falou Não 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 há nenhuma palavra Não há nada Não há nada O profeta Jack Temos alguns minutos Masango Não faz isso O profeta Peter O grande O tema de hoje Profecias E adivinhações Últimas considerações Beijos E abraços E mão mensagem Queridos Primeiro Levará Deus Pela vida De uma Sango Uma grande bênção É uma grande bênção E tem feito um grande trabalho Amém E quero que Deus continue a abençoar a si E a sua família Tudo cura bem para si Porque tem contribuído pelo reino de Deus E lembro que há cinco anos atrás O evangelho na verdade está um Era assim Estava a andar Mas não tinha muita força nas mídias Nas redes sociais Hoje já se fala Do cristianismo Pode-se falar bem ou mal Mas o importante é que está a se falar De Cristo E graças aos seus programas Para não gastar tempo Só queria deixar ficar Os irmãos Que A Bíblia diz no livro De Atos capítulo 17 Versículo 11 Os berianos Os berianos eram mais nobres que os tessalonicenses Porque quando Paulo pregavam Eles se dedicavam ao estudo diário das escrituras Para ver se isso ia em conformidade com a verdade O que significa O que significa é Queridos Para não ser enganado Com os adivinhos É você estar na luz da palavra de Deus Então Siga a palavra de Deus Medita a palavra de Deus Deixei meu contato lá nos comentários Você quer vir A igreja Eu sou Mas pode deitar o seu contato O meu contato é 8778 61286 Repito 8778 61286 Então Peço que mandem mensagem com o seu nome É só mandar mensagem Eu vou ligar para si Também dizer que no domingo passado Comecei o ministério Todo esse tempo não estava a pregar Agora comecei a pregar No domingo passado Estamos localizados Na Praça dos Combatentes Famoso Esquilene Na Pará Farmácia Em frente à farmácia Tem um centro aí Chamado Curula Então estamos aí Basta chegar na farmácia Em frente Há de vestido Curula Estamos lá localizados Saudações à minha família E ao grande homem de Deus Que está a me ver agora De tete Pastor Giovanni É meu padrinho de casamento Também E está em tete Ele tem assistido sempre Os nossos programas Saudações Pastor Giovanni Liderou uma grande igreja em tete E também A minha esposa Milka Minhas filhas Aret E Deus abençoa E Deus abençoe Moçambique Por sua causa Por sua causa Estamos guardados No nome de Jesus Obrigado O profeta Peter Inácio Obrigado O profeta Jack Obrigado A todos A acompanhar O nosso programa Através da nossa página Do Facebook A não perder logo A seguir o programa Show de Fred Com PCA Fred Josias Eu sou teu filósofo e mestre José Maçã Senhor Deus abençoe Música 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 Legenda Adriana Zanotto